O assunto do momento é o filme da Barbie. E isso nos interessa porque a Barbie é uma criação de Ruti Moskowitz, uma de dez filhos de uma família de judeus poloneses que se instalaram em Denver, no Colorado, no começo do século XX, fugindo da miséria e do antissemitismo, sem um tostão no bolso. Ruti nasceu em 1916 e ainda muito jovem foi colocada sob a tutela de sua irmã mais velha, já que sua mãe adoeceu e não podia mais criá-la. Ela começou a trabalhar fora muito jovem também, coisa pouco comum na época, e decidiu que assim que fosse possível ela gostaria de ter o seu próprio negócio. Aos 16 anos, ela conheceu num baile da Bnei Brit o seu futuro marido e amor de toda a vida, um estudante de artes gráficas chamado Elliot Handler. Na véspera de sua formatura, ela fez uma viagem com a escola para a Califórnia e se apaixonou pelo lugar. Mudou-se e logo arrumou um emprego de secretária nos estúdios Paramount. Elliot também se mudou para Los Angeles atrás dela, mas nos anos 30 não tinha essa de morar juntos. A muito custo, ela conseguiu a autorização dos pais para dividir um apartamento com uma amiga. Um pouco depois, em outra atitude revolucionária para a época, ela comprou e passou a dirigir o seu próprio carro. E se isso não fosse suficiente, aos 22 anos, ela pediu seu namorado em casamento. Logo estavam fazendo peças de cenografia em plástico e madeira para filmes de Hollywood. O nome da empresa era Mattel, fusão dos nomes de um amigo do marido e sócio, chamado Matt, e o nome dele mesmo, Elliot. Os homens davam o nome à empresa, mas o gênio era Ruth. Ela percebeu que sua filha Bárbara, de onde vem o nome Barbie, preferia as bonecas para adolescentes, que podiam ser vestidas com todo tipo de figurino, em vez das bonecas impressas em papel, dirigidas às crianças. E lançou, em 59, uma boneca com contornos de adulta, que pudesse ter atividades iguais às das mulheres de verdade. Em 61, surgiu o Ken, o par da Barbie, uma homenagem a Kenneth, também filho de Ruth. O resto é uma história de muito sucesso, com todas as roupas, cenários e complementos imagináveis. E se vocês me perguntarem se a Barbie é judia, eu digo o seguinte, os pais dela eram judeus. E nos Estados Unidos, até hoje, você pode encomendar os diversos objetos que compõem a mesa de shabat da Barbie. Há mais uma coisa, Sua venda foi proibida na Arábia Saudita, onde a polícia religiosa determinou que as roupas pecaminosas da Barbie judia são um exemplo da decadência do Ocidente.